Olá, dando continuidade à nossa série como montar o semi-confinamento eficiente, hoje nós vamos abordar um assunto interessante que é o manejo sanitário para o semi-confinamento. Qual é a principal finalidade do manejo sanitário? A principal finalidade do manejo sanitário é que ele é de fundamental importância, pois ele previne doenças e potencializa a produção. As principais etapas do manejo sanitário correspondem vacinações. Se esses animais já tiveram tomado as vacinas obrigatórias nas áreas que têm a fitosa, raiva, anti-raib, ok. Mas hoje, dentro do semi-confinamento, antes da entrada dos animais, nós geralmente vacinamos contra as clostridioses, que é a V10, que é uma vacina altamente potente. As V10 têm várias marcas no mercado de excelente qualidade. Vai preverir a clostridiose, principalmente botulismo, assim como outras doenças. Nós fazemos a vermifugação, ou você pode usar uma endectocida ou um vermífugo específico. E também fazemos o controle de endo e ectoparasitas, principalmente os carrapatos, mosca, praga zero. Por quê? Porque geralmente carrapatos e moscas, eles estressam os animais, os animais se coçam, ficam estressados e, consequentemente, não ganham peso. Um outro detalhe que poucas pessoas percebem é a limpeza e higienização dos bebedouros e também dos reservatórios de água, porque ali pode ser uma fonte de doença muito grande. Essa limpeza e higienização dos bebedouros e reservatórios de água tem que ser feita periodicamente. Também a limpeza do seu pasto faz parte também do manejo sanitário, porque as ervas daninhas, todas elas vão competir lá no seu pasto e estão tornando o pasto nutritivo. É interessante você fazer esse controle, principalmente quando você for formar pastagem, no qual nós já falamos lá no Ites Forrageiras para o Semiconfinamento. O outro detalhe que faz parte do manejo sanitário é a aplicação de suplementos injetáveis. Hoje nós estamos na era dos super suplementos injetáveis, à base de aminoácidos, vitaminas, minerais. Qual é o objetivo desses suplementos? É potencializar o ganho de peso dos animais, potencializar o desempenho. Uma outra etapa importante do manejo sanitário para o Semiconfinamento é a aplicação de suplementos injetáveis. Esses suplementos injetáveis vão potencializar o ganho de peso dos animais. Hoje nós temos os super suplementos presentes no mercado, que são a base de aminoácidos, vitaminas, sais minerais, que eles ajudam no desenvolvimento muscular dos animais e ajudam com qual é a vantagem. Quando você aplica o suplemento injetável, ele vai direto para a corrente sanguínea e aí na rota metabólica ele vai desenvolver todas as suas potencialidades. Então hoje a gente trabalha muito com esses suplementos injetáveis, a maioria das pessoas já utiliza e ajuda bastante o desenvolvimento dos animais. Quero chamar a atenção também para um outro detalhe de biossegurança dentro do manejo sanitário da sua propriedade. controlar a entrada de pessoas dentro da sua produção. Por quê? Porque você não sabe de onde essas pessoas vêm e geralmente meus professores antigos falavam que o cara às vezes traz a doença na sola da bota. Então controla a entrada de pessoas aí na sua produção. O destino dos cadáveres também é muito importante, faz parte da etapa do manejo sanitário. No ponto, chamar um veterinário da sua confiança para dar um destino correto às carcaças, né? Para evitar a contaminação de doenças aí nos seus pastos, aí na sua produção. Muito obrigado. Desejo uma arroba de sucesso da sua produção. E qualquer dúvida, entre no nosso site, semiconfinamento.com.br e estaremos à sua disposição.